Nesta videoaula irei mostrar a ferramenta cotar lotes no Métrica Topo. Então pessoal, nesta videoaula vou demonstrar a ferramenta de cotar lotes. Para funcionar esta ferramenta de cotagem, as informações de distâncias, áreas, numeração de lotes, nós precisamos com que todos os lotes estejam com polilinhas. Então aqui é todas as polilinhas de todos os lotes. Para isso a gente utiliza o comando região, onde vocês podem assistir em outra videoaula esta ferramenta. Então aqui nós já estamos com todas as polilinhas já criadas. Então nós vamos ir na ferramenta segmentos lotes. Aqui em lotes, pessoal, nós vamos cotar somente os lotes, sem criar o projeto de loteamento, que é uma outra videoaula que vocês podem assistir. Então aqui na ferramenta cotar lotes, eu posso configurar a numeração inicial, eu posso trabalhar com sequência de numeração. Então vamos supor que uma quadra terminou no lote 41, o próximo lote, ao invés de eu começar no 1 novamente, eu posso começar no 42. Posso definir máscara, contornos para a numeração dos lotes. Posso configurar os elementos da curva para definir onde vai ser o PC, o PT da curva. Aqui eu configuro as informações de cotas, numeração, área, configuro o estilo de texto, a cor, o layer, que ele vai ficar configurado. Por quê? Cada informação vai ter o seu padrão. Então vocês podem definir o padrão conforme o seu projeto. Aqui eu configuro a altura de texto, escala, a plotagem, o tamanho da impressão, casas decimais. E aqui também tem uma ferramenta de sugerir proporção. Por quê? Você pode determinar uma altura para a cota, e ele já sugere proporção para a área e para a numeração dos lotes, para elas ficarem meio que padronizadas, ficarem com proporção entre elas. Aqui vocês definem como vocês querem as informações da distância. Então aqui eu posso configurar a distância com o sufixo, ou não. Aqui eu configuro as casas decimais. Então no nosso caso eu deixei duas casas para a distância, duas casas para a área. E eu vou clicar em cotar. Então em apenas um clique, ele já vai cotar todas as informações da nossa quadra. Essa ferramenta, ela agiliza todo o processo de urbanístico. Desmembramento, a parte de loteamento rural. Então vocês podem utilizar essa ferramenta para várias finalidades. Então eu cliquei no primeiro lote, e apareceu a pergunta, se vocês querem cotar no sentido horário, se sim, só confirmar, ou não, anti-horário. Então eu confirmo com sim, que eu quero cotar no sentido horário. e ele já vai fazer as cotagens de todos os lotes. Então ele já cotou as distâncias, a área, a numeração dos lotes. Então aqui ele já colocou também toda a parte de desenvolvimento. E ele continua na ferramenta. Por quê? Agora eu posso cotar a outra quadra. Aqui. Vou configurar novamente para cotar no sentido horário. Sim. Já cotou. E assim eu vou fazendo para as outras quadras. A mesma configuração. E isso, pessoal, vou sair da ferramenta, olha. Eu vou fazer para todos os lotes do meu loteamento. Para todas as quadras. clico no primeiro lote e defino o sentido. E ele já faz a cotagem de todas as informações. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada. E até a próxima videoaula. Tchau. Legenda Adriana Zanotto